Olá, então, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem? Espero que com vocês também estejam. No vídeo de hoje nós vamos fazer uma maquilhagem com produtinhos que eu nunca utilizei. Bem, gente, para quem assiste aqui todos os vídeos, sabe perfeitamente que aqui há uns dias tem um vídeo onde eu vos mostrei uma caixa dourada cheia de maquilhagem nova que me foi oferecida pela Carla Mesquita. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link para vocês irem até ao canal dela. Não vou estender muito sobre esse assunto, vou deixar aqui também linkado nos cards o vídeo onde eu mostrei esses recebidinhos e expliquei como é que tudo aconteceu. E hoje então eu decidi juntar algumas dessas maquilhagens e trazer aqui para nós testarmos juntas. Eu escolhi maquilhagens de marcas que vocês já conhecem, como por exemplo o Kiko Milano, Catrice, Primark, Alvão, também trouxe Essence. Bem, hoje nós vamos fazer assim uma mistureba de marcas e vamos então testar todos os produtinhos. Normalmente eu já vim com as minhas sobrancelhas preenchidas e com corretivo na pálpebra, mas hoje nós temos produtinhos para fazer isso. Temos então aqui um triozinho da Wet Nail Wild. E assim, gente, muito interessante este triozinho. Tem uma pastinha em cima, porque isso tem duas cores para preencher as sobrancelhas. E aqui do lado vem uma pincelzinha e um pincel, que no caso hoje nós não vamos estar a utilizar. E a beleza também é super interessante, porque se vocês puxarem aqui assim, ela traz um espelhão para vocês usarem. Eu tenho aqui então um pincelzinho de sobrancelhas e eu vou pegar primeiro então na pastinha e vou passar aqui assim. A pastinha parece-me estar um pouquinho seca, então acredito que não dê assim muito efeito. E eu vou começar com este segundo tom no início da sobrancelha e depois vou passar para o mais escurinho. Vou estar a utilizar aqui assim um contornozinho, que nem sequer vamos utilizar hoje, mas é só para fazer despelhinho mesmo. Já me pareceu bem pigmentada esta sombra. E agora então nesta parte final eu vou aplicar o mais escurinho. Assim gente, sendo bem sincera com vocês, ficou bem bonita. Assim, eu não sei se a pigmentação veio toda da pastinha ou se as sombras são realmente pigmentadas, mas a realidade é que eu gostei bastante das cores e deram muito bem para as minhas sobrancelhas, por acaso. Sobrancelha preenchida, agora vamos ainda passar para o corretivo. De corretivo hoje eu trouxe este aqui da Kiyoma. Assim, Kiyoma é uma marca que eu nunca ouvi falar, sendo bem sincera com vocês. Este aqui é o tom 04, mas dentro daquela caixinha tinha bastantes produtos desta marca. Então fiquei bem curiosa para testá-los. Vou aplicar aqui assim na minha olheira. Assim gente, ele está escuro para mim. Mas vamos relevar esta parte. Isto porque a seguir nós teremos uma base que está um bocadinho mais clara. Então acredito que dê para nós fazermos alguma coisa. Vamos focar na cobertura do corretivo. Vou espalhar aqui com uma esponjinha. Mais pequenina. Assim gente, sendo bem sincera, eu achei que a cobertura deste corretivo é uma bola de cobertura. Assim, ele está mais escuro do que o meu tom de pele. Então isso influencia também um bocadinho na minha perceção. Mas está-me a parecer um bom corretivo. Obviamente que como eu já percebi que ele está mais escuro do que o meu tom de pele, eu vou utilizá-lo para fazer contorno em creme. Eu espalhei aqui assim bastante e consegui dar assim uma ajeitadita. Agora temos então a base. A base que eu tenho hoje para nós testarmos é esta aqui da Primark. Assim gente, ela promete ser uma base mata, tem fatores de proteção 15 e também promete ser livre de óleo. Eu já queria testar esta base há algum tempo, mas ainda não a tinha comprado. Uma coisa interessante sobre esta base é que ela tem 32 ml de produto, o que é bastante. Mas é uma coisa também um bocadinho desagradável, é que ela não tem um pumpzinho. Vocês tirando daqui, ela não tem nenhum aplicador. Vocês têm que virar, por exemplo, a bolsa da mão, pôr uma plaquinha e depois então aplicar no rosto. Hoje eu vou aplicar na minha mão e vou espalhar com o pincel a língua de gato e depois damos acabamento com a esponjinha. Vamos então começar a aplicar com o pincel a língua de gato. Uma coisa que eu não disse é que esta base é na cor porcelém, que é a mesma cor que eu utilizo para o pó. É a cor mais esclerinha. Vou já aplicar aqui assim no olho, não sei porque vou ter que dar uma clareada. Ela tem um cheirinho agradável. Não é um cheiro forte, não é uma fragrância forte, mas é uma fragrância agradável. Assim, gente, relativamente à cor, eu acho que a cor está bem. Para mim, assim, a base é matte. Ela secou super rápido na minha pele. Já sinto bem, sequinho ou vocês não conseguem ver aqui brilho, o que é uma coisa que me agrada, sendo que eu tenho a pele oleosa. Mas a cobertura dela é uma cobertura bem levinha. Não é uma coisa que me incomoda, é uma coisa que eu gosto para o meu dia a dia. Normalmente só utilizo umas bases de maior cobertura aqui para vídeos. Então, para mim, é uma boa base. Mas também não me quero entender muito mais sobre ela. Isto porque depois eu faço conta de fazer um vídeo a falar mais sobre ela, sobre a duração e tudo mais. Eu vou aqui com a esponjinha mesmo, tentar fazer uma segunda camada aqui abaixo das olheiras e no narizinho, que é onde eu tenho mais sardas, tentar fazer uma maior cobertura. E ver, obviamente, se ela aceitou uma segunda camada. Assim, gente, aceitou uma segunda camada, sim, mas a cobertura não ficou, assim, muito alta, mas para mim já é uma boa base, já seria uma base que eu utilizaria no meu dia a dia. Agora, e antes de selarmos a pele, eu vou aplicar este iluminador líquido da Kiko Miller. Ele é no tom 02, ele é, assim, um rosado com bastantes partículas de brilho douradas. Eu vou pegar com um pincelzinho e vou aplicar nas áreas onde eu normalmente ilumino. Vou espalhar com um dia, que eu acho que se calhar será mais fácil. Assim, gente, o que fica deste iluminador são realmente as partículas douradas. Aquele fundo mais rosado, eu acho que não se nota muito. Assim, gente, eu estou a meter bastante, porque eu estou a achar um iluminador assim, muito discretinho, e ainda por cima nós não temos nenhum iluminador para aplicar depois de selarmos a pele. Então eu gostava que ele ficasse assim mais fortezinho, o que não está a acontecer. Mas é um iluminador bonito, se vocês quiserem uma coisa mais natural, por exemplo, para utilizarem, assim, no dia a dia, quando vocês não se querem maquilhar muito, quando só querem, assim, um iluminadozinho, ou para fazer uma base para o iluminador, mas acho que para utilizar só ele numa maquilhagem como a nossa de hoje, não resulta muito bem. Mas de qualquer das formas, ele é muito bonito e isso aí ninguém lhe pode tirar o mérito, realmente. É muito bonito. Pena que tirou aqui, assim, a minha base do nariz. Isso não aconteceu aqui nas moças do rosto, mas no nariz eu sinto isso. Também porque ele é um iluminador um bocadinho mais espesso, né, gente? Se fosse um bocadinho mais líquido, acho que isso não iria acontecer. E agora sim vamos selar a pele. O pouco que eu vou estar a utilizar hoje é este aqui, Skinfish da Catrice. O tom dele é o 030 Honey Beige. E eu vou pegar primeiramente com o pincel mais preciso, tirar o excesso de pó, que eu acho que ele é um bocadinho escuro para mim, e selar primeiro na área dos olhos. Que assim, na pálpebra e também abaixo no sítio das olheiras. E depois então com o pincel maior eu vou selar o resto do meu rosto. Tentando sempre não tocar muito nesta área onde nós colocámos o iluminador. Esta também é uma base que não necessita de muito pó, porque ela está super sequinha na minha pele. Mas como eu já vos disse anteriormente, a minha pele é uma pele oleosa, e que eu venho sempre secar para aumentar a duração da base. Assim, já que a minha pele está super sequinha mesmo, e eu apliquei muito, muito pouco pó. De seguida temos este pó solto, que é um contornozinho da L'Oreal Paris. Assim, gente, ele vem aqui com o pincel em cima, que nós não vamos estar a utilizar hoje. O tom dele é o 472, e como vocês podem ver, aqui ele é um pózinho solto. Não sei se vai dar para vocês verem muito bem, porque senão ele vai cair. Mas é um pózinho solto, que eu vou utilizar para o contorno. Assim, gente, eu peguei num bocadinho, mas eu vou tirar bem o excesso, porque ele parece super, super pigmentado. Então, passar aqui assim, muito pigmentado, meu Deus. Sim, gente, eu peguei muito pouco, e tirei muito, muito o excesso do pincel, e ele é extremamente pigmentado. Sim, gente, um produto muito bom, muito bom, na minha opinião. Assim, claro que eu não sei relativamente a duração, mas assim, ele foi muito fácil de aplicar, e ficou pigmentadíssimo. Vou voltar aqui com o pincel grandão, para tirar um bocadinho desta pigmentação toda. Assim, gente, o que eu meti no pincel, eu já fiz o contorno do rosto de tudo, e eu tirei muito, muito, muito do que eu tinha colocado no pincel, mesmo. Temos também, então, o blush da Essence, na cor 01. Este é o Beauty Beats, na cor Groupie at Art. É um blush, assim, bem rosa. Vamos aplicar. Parece-me ser um blush bem pigmentado. Eu gostei da cor. Não é aquela cor que eu iria escolher, assim, de cara, para comprar, porque eu gosto de blush ou mais de rosa. Não tão rosas, sabem? Mas ficou muito bonito. Voltei aqui, assim, com o pincel sujinho de iluminador. Vou dar umas batidinhas. Só para nós intensificarmos um bocadinho estes brilhinhos. O único problema de aplicar isto, depois do desse lado da pele, é que meio que fica uma marquinha, sabem? Não dá para ficar, assim, uma coisa super esfumada. Agora, vamos, então, passar para o olho. Hoje eu não escolhi nenhuma sombra para nós aplicarmos no côncavo, nem na pálpebra móvel, mas escolhi este triozinho para nós experimentarmos. Eu gostei bastante desta corzinha prateada e eu vou aplicá-la aqui, assim, no meu cantinho interno. Este é um trio de sombras da Avon. Vou aplicar, assim, com o pincel bem preciso. E é uma cor muito bonita. Esfarela um pouquinho, mas, assim, não é uma coisa que me incomode muito. Eu já vos contei isso e ficou bem bonita. Então, bem bonitinho. Eu gostaria que fosse um bocadinho mais claro para o meu tom de pele e para o efeito que eu queria colocar aqui dentro, mas ficou com uns brilhinhos bem bonitos. Depois temos também um lápis para aplicar no olho. É um super choque da Avon e é neste tonzinho de rosinha com brilho. Assim, gente, ele é muito pigmentado e ele seca de uma forma incrível. Eu já testei na mão, nunca no olho e na mão. Dá um resultado mesmo incrível. Assim, gente, no olho ficou muito bonito. E se secar como na mão, meu Deus, nunca mais vai sair. E como vocês sabem, eu adoro o lápis claring, então... Este aqui, com certeza, já irá para a minha coleção. Como doem, nós não temos mais nada. Eu vou aplicar aqui rapidinho o rímel e os cílios de prestígio e já volto aqui para nós continuarmos. Bem, gente, apliquem então aqui as minhas pestaninhas de pastizhas. Vamos passar para os lábios. O produto que eu tenho para testar hoje é este lip liner da MN na cor 058. E nós vamos então ver se ele é macio ou não. Eu vou então passar no contorno dos meus lábios, depois vou preencher. E se ele ficar bonito, eu vou deixar assim, senão eu vou passar um batom da Essence por cima. E aí 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 Bem, gente, então... Fazendo aqui um breve resumo sobre o que é que eu achei dos produtos. Eu vou começar já com o lápis de boca. Assim, não é aquele lápis super pigmentado, super macio de vocês passarem nos lábios. Não fica super pigmentado. Mas também não é preciso vocês esfregarem ali o lápis até o vosso lábio ficar vermelho para vocês conseguirem ver alguma coisa. É um lápis intermédio. Dá perfeitamente para vocês fazerem um contorno do lábio. Isso já ajuda muito para muita gente que não sabe aplicar batom. Portanto, para mim é um lápis que está aprovado. E já agora o batom que eu passei por cima foi este aqui da Essence. No tom 09. Relativamente ao corretivo, não tenho nada a dizer porque ele estava escuro para mim. Então não deu para perceber muito bem se ele é um bom corretivo ou não. Da base eu gostei bastante, mas como vos disse, vou-me aprofundar mais, ver se ela é uma boa base realmente, se dura bastante ou não. E depois em vídeo eu digo-vos. As sombras, eu gostei, tem um brilho bonito, mas eu acho que eu tenho que usar mais as outras cores também para perceber como é que elas ficam no olho. Relativamente ao pó, eu gostei, deixou a minha pele bem sequinha, também por causa da base ser matte. E apesar de eu achar que ela ia ficar escuro para mim, não. Ficou uma boa cor. Relativamente ao blush e ao contorno, gostei bastante dos dois, são dois produtos bastante pigmentados e bonitos. Já relativamente ao iluminador, eu achei assim algo natural demais. Provavelmente eu vou utilizar como uma base de sombras ou então aquele iluminadorzinho que eu uso como a maquilhagem mais natural. Para a maquilhagem que eu estou a utilizar hoje, eu acho que pedi algo mais assim bafónico, que não aconteceu com este iluminador. E por fim, então, este lápis dava um super choque, que sem dúvida foi o que eu mais gostei. A minha linha d'água ficou muito bonita, muito clarinha. E eu acredito que este lápis irá adorar super, super na minha linha d'água. Já me ia esquecendo de vos falar do triozinho de sobrancelhas. Eu gostei bastante, as minhas sobrancelhas ficaram bastante bonitas. Foi super fácil das sombras pigmentarem, então está super aprovado. Eu vou então concluir agora o vídeo, espero realmente que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar aqui em baixo o vosso like, subscrever o canal. Ativem também o sininho para não perder as notificações dos próximos vídeos. Não se esqueçam de assistir o vídeo que vai ficar aqui linkado, nos cards, onde eu vos vou mostrar os meus recebidos. Aqui em baixo também vou deixar o link para vocês irem até ao canal da Carla Mesquita. Aqui ao lado eu também vou deixar o meu último vídeo para vocês assistirem. Compartilhem este vídeo com as vossas amigas e tchau!